Para conseguir o número do CPF é preciso pagar uma taxa de R$ 7,00 nos postos conveniados com a Receita Federal. Mas uma novidade lançada hoje em São Paulo permite acessar o serviço de graça para quem vai fazer o primeiro registro de nascimento. Veja na reportagem de Leonardo Meira, Gilmar Vaz e Jôni Ferreira. Desde o meio-dia desta terça-feira, novas certidões de nascimento nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro já vão ser emitidas com o número do CPF. A novidade evita fraudes e problemas causados por homônimos, pessoas que têm o mesmo nome no registro. Há casos em que até o nome dos pais é o mesmo. Do ponto de vista da Receita, além de você propiciar uma praticidade para o contribuinte, Isso significa cumprir a missão institucional da Receita, de respeito ao contribuinte. Além disso, isso agrega segurança ao nosso cadastro. Porque o ato de inscrição do CPF, feito no momento da certidão, feito com mais absoluto controle. A partir de quarta-feira, dia 2, todos os cartórios interligados pelo sistema da Central de Informações de Registro Civil já podem emitir o novo documento, desde que façam adesão à parceria. Só em São Paulo, 30% dos 836 cartórios do Estado já estão cadastrados. Existe uma instrução normativa que regula essa questão da emissão do CPF, que se torna obrigatório a partir do momento em que o cartório faz adesão a esse convênio implantado entre a Receita e a RP em São Paulo. A emissão do CPF na certidão de nascimento é de graça e o Tiago, que nasceu hoje às 2h08 da madrugada, vai ser o primeiro paulistano a ter esse número na certidão. Linda Alva, você que é mãe dele, qual é a importância dessa novidade agora? Ah, é muito importante. É uma burocracia a menos, né? Que os jovens que estão nascendo agora vão precisar se preocupar, né? É importante para o plano de saúde, para os programas do governo. E o Tiago, ele é o seu primeiro filho ou não? Você já teve alguma dificuldade com essa questão da documentação antes? Não, ele é o meu segundo filho. Com o meu primeiro filho eu tive essa dificuldade, porque eu precisei do número do CPF para incluir ele no plano de saúde. E aí a gente demorou alguns dias até conseguir o número, né? Porque precisava do número e precisava também da cópia, né? Para provar que realmente era ele, para o plano de saúde poder aceitá-lo. O Tiago já vai sair daqui cadastrado? Já vai sair cadastrado, se Deus quiser. E olha aí a lindalva com a certidão do Tiago. Documento inédito para facilitar a vida do pequeno.